é isso aí ae gente hoje é dia 24 de dezembro amanhã natal feliz natal para todo mundo aí que assiste a gente no canal e gente é seja bem vindo ao canal do trem você que é inscrito você que não é inscrito seja vindo também já clica aqui embaixo inscrever-se que isso ajuda muito canal que nem eu sempre falo tá gente se gostar do vídeo deixa o like aqui que ajuda muito olha só já temos pé de seringuela gente ó já ouviu falar em seriguela ó que legal olha a seriguelinha ali ó acho que não tem nenhuma boa né cara não morre gente isso é uma delícia é isso pensa no negócio é cara deu água na boca na verdade mas ela só tem uma que o olho de lindos aqui que viu entendeu sério só tem uma aonde aí eu vi né marcelo eita o cara viu lá bicho não vi não lá em cima cara não tô vendo velho é que eu tô sem óculos sabe a coisa fica meio feia aí a gente para o pé de seringuela aqui o evandro já achou uma aí a gente como eu tava falando né amanhã natal feliz natal todo mundo do canal aí todo mundo que nos acompanha você também que tá vendo esse vídeo pela bicho junto eita nossa não pode comer vou comer sério mesmo cara mesmo cara gente seriguela valeu obrigado é muito bom só tem essa daí também cara você não quer mesmo quer não só tem essa daí você acredita galera gente seriguela que nunca comeu ó muito bom pensa no negócio bom manga verde com sal uma delícia nossa sal meleca no vinagre sal e manda no alho ainda é gente tamo aí andando eu evandro aqui evandro obrigado por estar vindo mais uma vez aí gente é aquela história né quem tá no canal tá acompanhando ó um lixo já aqui mas a gente passa de boa sabe que ao tempo o mato tá crescendo flamboyer tá invadindo mas flamboyer fácil de contornar conta pega nossa mexeu até no guimbosta bala que ia tô doidão pronto gente bateu um galho aqui a gente conta falando é o mato tá crescendo cresceu muito choveu pra caramba ontem de uma pancadona esse horário a gente ia vir andar até ontem só que aí choveu também não deu então deixando para vir hoje hoje o comércio abriu eu no caso assim abrir até meio-dia até 11 horas o evandro já parou faz uns dias aí né uma umas férias aí e isso aí umas férias né e nós estamos andando aí hoje espero que os caras venham roçar logo gente porque tá muito muito feio essa parte aqui como eu sempre falo tá perfeita porque quem mantém é o seu pedro que mora ali então ele sempre mantém limpo né aquela ali também tem uma outra senhora dona iolanda que às vezes ela limpa também então por isso que aqui é sempre bom eu creio que até o ponto leãozinho vai dar pra gente andar de boa mas depois do ponto leãozinho não dá estação não dá infelizmente não tem como ir até estação bom vamos aproveitar o que tem né então vamos lá seguir aí eu acredito que agora em ódio gato é o mesmo gato né eu acredito que agora um desenho janeiro e começo os cara vem roçar porque é eu conversei com os caras uma vez a gente falei até no vídeo aí que ficaram pressão de pompeia então eles vêm eles têm uma escala para vir na cidade mas quando uma cidade chama que tiver muito mato eles fogem da escala depois volta nela tá mas eles tem um cronograma né para seguir e eu creio que aqui não tá longe não roçaram realmente carol isso aí é roçaram legal gente ó muito legal não tinha visto outro gato lá nossa nem que você falou me levando roçaram eu achei que era e tem mato em cuia é mas olha lá na frente ai que tristeza lá na frente gente uma onça ali leão branco da montanha aí quem disse que precisa ir para montanha para ver leão branco ó é gente hoje não tem ninguém para andar mas mesmo assim a gente vem andar porque como eu sempre falo é um prazer andar né tá feio ali tá feio uma sombra muito legal aqui para poder tomar ar para passar ali ó pequeno pontilhão cresceu é que nem eu falo gente é inacreditável como o mato cresce rápido é incrível gente é assim é meu não dá para olha isso sumiu a linha aqui ó mas é época né depois carpe eles vêm roça fica perfeito depois fica ruim de novo e aí cara esses coloão me lembra quando passava aquelas locomotivas lembra que já a gente viu aquele monte de coloão do trem de passageiro sumiu a linha aqui ó olha é incrível você vê eles não são tão problema né cara que coisa eles deitam né por isso gente que a bicicleta é formato de U para o mato passar tudo em baixo fazer o que né tem que se adequar as condições é as condições do local lá está o topo da igreja matriz de lucélia sagrada família da rodovia da pravela gente sim aqui eu vou ter que parar vou parar e dar uma quebrada porque o facão está difícil de vir é gente vamos ter que parar para uma manutenção desse primeiro tem que parar para fazer a manutençãozinha aqui vou ter que descer aqui não façam isso em casa não façam isso em casa nem aqui na linha né Marcelo Marcelo cuidado hein velho é eu não estou vendo está tudo puro cuidado aí Gui pisar aí o dormento descer que sei com tudo aí velho é não cuidado hein cuidado velho Marcelo até essa bichinha cresceu rapidinho né Marcelo quebrou legal mas daí só é boa é mas aqui não vai troço para trás esse pedaço aí já está bom aí aí isso já era é gente não é só aventura não trabalho aí dá um disco cai na cabeça também eita nossa está quebrado ali você viu ah está enganado está que legal não é Marcelo foi mal foi mal que legal nossa filma aqui aí 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 ele fez ele fez igual pomo só fez sujeira nossa aí 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 até aí já vou te filmar gente eu não estou uniformizado hoje tinha até joaninha aqui em cima de mim hoje eu não estou com o uniforme porque é sei lá cara esqueci de vir hoje eu estou com a camisa do BB ah gente falando em BB8 eu vou sugerir um vídeo aqui de que eu pedi um gadget né que é tipo de uma bolinha de controle remoto que ela conforme gira é o controle remoto que é dessa bolinha que vai girando e sai andando olha eu sugeri ele aqui vocês vê já sugeri né depois você vê que legal é uma bolinha de controle remoto é o BB8 da do Star Wars muito legal vou voltar aqui agora é esperto onde pisa porque tá tudo podre tá podre velho cuidado beleza é gente vamos lá manutençãozinha aqui olha isso sujeira que fiz sujei o Evandro pra caramba fiz um cortinho na básico na mão aqui também ó mas é assim gente tem problema não vamos seguir tem que trazer o facão é tirar isso daí hein tudo é que essa essa florzinha vai abrir tudo eu acho ó e fica tão bonitinho fica tudo rosinha bonita cara tudo é que essa florzinha vai abrir tudo eu acho ó e fica tão bonitinho fica tudo rosinha bonita cara sempre tem né tá malentrando aqui agora ó mais um matagal tem um galo ali ó um galo ali tá um galo galo olinha galo olinha só uma milha inteira tá aí ó vamos sai da linha que tá vindo os trens gente gente quem fala quem assistiu os vídeos viu esses colunhão mil opa é escorregou pra fora você ver é gente estamos chegando ao nosso limite infelizmente o nosso limite é só até até aqui se alguém quiser andar olha seus cajuivando bom depois a gente vira e vê será que tem goiaba não? ui tem sim tem goiaba ali ai gente é uma parada aqui vim pegar umas goiaba parece que estão verdes aqui mas elas estão dá pra comer tranquilo só não tem tamanho né eee aí ó olha o negócio que você soldou aqui ó beleza beleza tem que descer pra andar hein meu beleza alô ae gente nosso amigo aí o renan e o da serralheria e a machita eles que fizeram a a gente eles fizeram o realinhamento das rodas né aqui da bicilinha 3 dupla cortou a solda alinhou e soldou né então os caras foram bem profissional mesmo ficou muito alinhado tanto que agora tá andando até mais leve beleza passaram aí legal meu nunca tinha encontrado com eles aqui não levando vamos vamos vir ali do outro lado que tá mais limpo né é melhor porque aqui tá horrível cara ai gente parado pra comer um lanchito lanchito é gente eu sempre falo lanchito aí é parece que comi bastante né moleque na goiaba é então eu também gente lanchito quando você fazia uma viagem de trem acho que de duzentos cento e oitenta quilômetros você ganhava o lanchito ó vocês estão vendo as imagens aí esse era o lanchito e era acho que era pão com queijo e mortadela ou pão com queijo e presunto eu não sei só sei que pensa no negócio gostoso só porque era do trem eu sempre coloco a foto dele aí quando eu lembro do lanchito é um salzinho é bom é isso aí vamos comer e já vamos embora opa tudo bom cara beleza aí gente viramos aqui já ali tá impossível de seguir vocês podem ver o matagal feio que tá aí ó não tem como seguir levando tá ali esperando a gente olá bom ars joia gente parei aqui pra registrar olha o estado o staff estamos esperando o staff aqui gente eu e o evandro aqui ó gente é verdade vai cruzar o trem aqui né nós tem que jogar pra fora já que não tem via singela é isso aí ó gente olha o estado da roda olha só o matagal olha olha essa gosma aqui ó olha rapaz cara esse daqui é sopa de vaca cara eu tô falando pra você ó sopa de vaca só ela engolir isso é gente é época de matagal bom vamos lá né fazer o que vamos aproveitar então o trecho que dá pra andar levantar ficando a postos ali tá no banquinho do ajudante sua roda também tá assim evandro aí não é que essa roda aqui você não tinha acertado até embaixo ah tá beleza vamos lá mal te vi tem um aí né mal te vi tá aí cantando aí pra tudo quanto é lado esperar ali e como eu falei ao contrário trem para pros carros passar ae vindo vem vem não parecia que vinha mesmo olha o cheiro de mato amassado é o cheiro gente tá um cheirão de mato amassado feio aqui verdade mesmo vamo tá mesmo ae porque fica esperto é do seu pneu viu pode ser que ele dê uma escorregadation é ele tá meio pra lá que nem fica né eu acho que deve ser eita nossa o matagal tomou conta é uma 5 por hora a verdade revando a vez tem caju mas tem caju Marcelo o cheiro de mato mesmo hein cheiro de mato meu deus a fumaça a fumaça desceu assim da fumaça das máquinas a fumaça das máquinas ainda porque não é que fala é o carbono não é monóxido de carbono monóxido de carbono né que tá na terra aí da fumaça que passou aqui do lado da linha gente hum levando a chole cajuzinho do lado da linha que delícia meu deus como ele falou ainda tá com a fumaça das locomotivas opa jurado que não ia descarrilar cara não é né não era o mato segurando ui a roda verde roda verde coiso na meia nossa gente é uma beleza mesmo matagão mato é uma beleza só passar umas 300 vezes aqui né oi vai vai ter que pôr uma areieira mesmo tem jeito gente com todo esse mato ainda não é pesado que coisa né é que na verdade o maior problema é aquele que eu falei no vídeo passado aí o pneu escorrega né é gente falando de sábado como eu falei sábado a gente ia vim só que choveu pra caramba então acabam não vindo né tanto que a linha passa muito alto e pra cair um raio na linha aí né é arrumar pra cabeça então acabam não vindo ai ó aqui ó aqui a roda já limpou ó ai ferrovia quem te viu quem te vê olha ali parece que não tem mais nem trilhos depois do pontilhão silencioso hein silenciozinho silenciozinho olha o cheiro cheiro de trem, eu senti nossa marca no trilho ali gente marca do pneu é, paramos pra virar aqui o Evandro viu um negócio muito curioso famosa casinha de sapo na verdade é o cogumelo sei lá que tipo é esse, muito interessante se você for embaixo e ele tiver preto ele é nocivo se você for branco ele é comestível se ele tiver preto ele é nocivo se for branco na cor ele é mais ou menos branco ele é comestível eu não vou conseguir ver não, mas a câmera do celular vai ver depois eu vou ver pelo vídeo se é ou não mas interessante, legal, não sabia disso não se for por embaixo é nocivo e o branco é comestível hum, legal esse eu dei com o Mario do jogo comia pra ficar grande né cogumelo já jogou Mario Kart? já misericorda, aquele que faz a bananinha já você escorrega né você escorrega assim meus caras guardam a bananinha pro final e é mesmo e é mesmo olha gente quando é trecho limpo olha isso vai embora é que aqui tá subindo né por isso que não vai desempenhar tanto olha como tá a suria daqui é vixe verdade é gente chuva atrás da terra tem sorte que a água vai pra lá né agora se ela acumulasse logo tampa aqui que nem aconteceu lá na reta do IBC tá feio lá faz mais de 5 anos que eu não passo tá fico assolhado? vixe só que não tá muito deve ter um palmo de terra vixe cheiro de pele de novo? vixe, tá ali na frente cheiro de pele tá ali na frente Quando o sol está batendo forte Que fica aquele cheiro, né? É esse mesmo, sobe aquele Ordor Ordor Ah tá, tudo bem Massa Mato, Massa Mato Ai gente, tava andando aqui Apareceu esses passageiros aqui Qual é o nome de vocês? Qual é o seu nome? Adria E o seu? Anne Anne e o seu? Pau E o seu? Tales Tales e o seu? Evandro É gente, eles apareceram ali Nós vamos andar com eles ali Vamos na buzina Não vamos passar no pontilhão, claro Vamos na buzina aqui Pera aí Depois, agora não pode Senão a gente é multado pelo É multado antes O inspetor pega Vamos lá Queria que buzinas, buzinamos Até o barulho muda quando tem peso Ai gente, nem parece Bem mais silencioso, né? Ai O que é que eu vou passar, gente? A gente vai gastar Aê O nosso sol tá bem de frente Minha mãe vai embora Como que sua mãe chama? Muriel Muriel Muriel, ela já andou já, né? Aê gente, deixando as crianças ali Como o povo sabe Eu não passo com criança no pontilhão Se a mãe tá junta Ainda eu passo, né? Porque ela é A responsável Mas caso contrário Embora eles queriam Mas eu não Passei não Agora é cinco e meia Nós vamos até lá na frente Pegar eles Dar mais uma volta E depois ir embora Aê gente, a criançada tá esperando lá Fiel, hein? Eu falei, espera depois do pontilhão Que na volta a gente leva vocês Estão passando aqui Pelo meio da Da selva É o bem É, já é mesmo É o último É o último Ê, gente É, gente Andar com a criançada é muito legal Oi tia Oi vocês quer o que a tem uma irmãzinha tá falhando tá faltando pressão no encanamento geral aí gente ó cuidado vocês vão cair aí eu direi que é mesmo é gente andamos aí é muito legal a gente estamos chegando no final do passeio aí 20 passei já achei que não ia ter passageiro mas de última hora nas últimas viagens teve levando 24 de quatro crianças aí gente como eu sempre falo é muito prazeroso andar com elas que elas né nunca viram trem você vê o povo do ano de dois mil para cá nunca vi um trem passando aqui né mas é isso aí gente foi mais um passeio com muito mato como vocês podem ver olha ali mas a bicilinha encara porque é colonhão não é tanto mato rasteiro né que vai em cima da roda das rodas né do trilho aliás então ela vai embora tá dando para andar ainda mas tá bem ruim beleza gente é isso aí esse foi passeio de hoje quatro passageiros inéditos aí que a gente não esperava né andar que não tinha ninguém marcado mais legal que contente aí ele tem andado com as crianças também da gente ter vindo hoje você gostou do vídeo ainda um like no vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho para receber aviso de novos vídeos gostados beleza obrigado mais uma vez que de ter vindo e até profite se deus quiser gente valeu tchau levandro valeu e feliz natal para todo mundo hein ó tchau valeu e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto